Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Música Fé. Eu sou o Antenor para o terceiro Fale Comigo, gente. A galera mandou bastante perguntas, fiquei feliz pra caramba. Até teve celebridade aí mandando perguntas no vídeo anterior. Valeu demais, gente. E a dinâmica vai continuar a ser na mesma, tá? Nesse vídeo aqui nos comentários, vocês colocam aí o que vocês estão a fim de perguntar, qualquer coisa, tá? Preferencialmente relacionado a café e áudio, obviamente, né? Que são as áreas aqui do canal, mas mandem aí, se rolar, eu vou responder. E também as perguntas que eu achar relevante nos outros vídeos do canal, né? Se alguém perguntar uma coisa que eu acho que interesse pra mais gente, eu vou trazer pra cá também e vou responder pra vocês nesse vídeo. Então, vamos começar pra primeira pergunta, já que eu falei que teve celebridade por aqui. Teve um tal de Minder Headphone, não sei se vocês conhecem, que mandou aqui pra mim se eu prefiro Clever ou V60, tá? Pergunta que me fez pensar um pouco, porque esse negócio de preferência, acho que vai muito do dia, né, gente? Tem dia que você tá com cabeça de Clever, tem dia que você tá com cabeça de V60. Mas aí eu olhei assim e falei, cara, eu demoro, sei lá, eu demoro meses pra acabar um pacotinho de filtro de Clever. O meu pacotão de 100 filtros de V60 acaba rapidão. Então, acho que eu prefiro V60, tá? Mas eu adoro Clever também, porque eu acho que é mais versátil. Isso aí acaba sendo um pouco complicado, porque você pode fazer muitas receitas, sabe? A variabilidade de receita e o resultado, obviamente, no final é muito diferente. Então, acaba sendo aquele troço que é tão variável que você fala, ah, será que eu faço, cara? Porque você tem que pensar um pouco, sabe? V60 eu já tenho minha receita padrão lá, que eu faço basicamente ela sempre e sempre dá certo. É muito bom, sempre funciona. Então, é aquele negócio de tipo assim, piloto automático, sacou? Então, no fim das contas, eu prefiro V60. A próxima aqui é do Márcio Poletti, ele tá perguntando se 4.4 versus 3.5 minutos faz diferença na qualidade de áudio. Abraço. Seguinte, cara, inclusive ele me mandou essa pergunta no Telegram. E eu falei, velho, eu não vou te responder aqui. Manda lá no comentário do vídeo, que além de você me ajudar no engajamento, você me dá uma pauta bem legal pra eu falar com a galera. Então, ele colocou o comentário aí. E, cara, é o seguinte, o que acontece? Normalmente, né? Normalmente, nem em todos os casos, a saída 4.4 é balanceada e a 3.5 não é balanceada. Na prática, o que isso significa? A saída de 4.4 vai ter mais tensão e, obviamente, mais potência do que na saída 3.5. Então, se eu pegar um donglezinho aqui, quer ver? Na minha mesa tem um que eu tô avaliando, esse da Fold, por exemplo. Se eu pegar o fone aqui, sei lá, aquele cabo modular, né? Ligar aqui na de 3.5 e eu pegar depois esse mesmo fone com esse mesmo cabo, só trocar o plug e conectar no 4.4, ele vai ficar muito mais alto no 4.4. Porque a potência aqui, no mesmo volume de saída desse DAC, né? Vai ser mais alta. Então, esse é o primeiro ponto. Na 4.4 você vai ter mais potência, tá? Só que não necessariamente o som vai ser diferente. Se o DAC for bom, o amplificador for bom, não vai ter diferença. Eu tinha falado sobre ser balanceado ou não, mas existem vários. Vai ter até uma pergunta nesse vídeo aí que o cara fala de um SMSL que não é balanceado de verdade, tá? O que eu falei no primeiro ou no segundo vídeo é como que é mais ou menos uma conexão balanceada, né? Você tem que ter um sinal. Você tem que ter dois sinais quentes para cada lado, né? O sinal esquerdo e direito. Você tem que ter uma onda positiva do lado direito. Aliás, desculpa. No lado direito você vai ter que ter uma onda positiva para cima, né? De fase positiva. E uma mesma onda de fase negativa, que no final das contas vai inverter e somar lá na frente. Então, para o sinal ser balanceado, ele necessariamente tem que ser assim. Só que por conveniência, tem alguns amplificadores que têm a saída 4.4, o XLR lá, mas ela não é balanceada. Se você medir, né? Você vai ver que ela é exatamente a mesma saída do single-ended, só que os caras juntaram os terminais ali de forma que... Ah, eu tenho um fone com cabo 4.4, eu vou ligar aqui e vai funcionar. Mas não é uma saída necessariamente balanceada, tá? É uma saída só 4.4 ou XLR que seja. Parece, mas não é balanceada. Dito isso, eu acho sinais balanceados mais complicados do que os sinais não balanceados. Por quê? Você tem um dispositivo que tem uma saída balanceada, né? Esse aqui é muito simples, mas você tem dispositivos complexos, aqui os amplificadores, ou valvulados, ou... Sabe, com uma topologia muito complexa, muita potência, muitos componentes. E isso para um balanceado é complicadíssimo. Por quê? Porque se os componentes de uma fase não forem rigorosamente idênticos, né? Com muito pouca diferença uns dos outros, o amplificador vai ficar problemático. Vê comigo aqui. Se você pega... Tem um sinal lá, né? O seu sinal do lado direito vai ser formado por um sinal direito positivo e um sinal direito negativo. Só que nesse caminho tem um monte de coisas ali, de componentes eletrônicos que vão modular esse sinal até ele chegar no seu fone de ouvido. Se o sinal lá do direito positivo e lá do direito negativo não forem perfeitamente idênticos ao longo desse caminho, né? Questões de ruído, questões de amplificação, né? De modulação do sinal. Se eles não forem totalmente idênticos ao longo desse caminho todo, no final das contas, você vai ter uma diferença ali. Então, quando eles se somarem, você vai acabar somando o erro também. E aí, você pode gerar um sinal esquisito ou com distorção ou não fidedigno no fim das contas ali na ponta do final do fone. Então, eu acho complicado porque a chance de você ter um sinal balanceado ruim é muito maior do que a chance de você ter um sinal não balanceado ruim. Porque o sinal não balanceado é mais simples, né? É no mínimo metade dos componentes que você vai ter dentro daquele amplificador ali. Então, ele é um sinal com menos chance de dar errado, sacou? Você não precisa de ter as coisas aí perfeitamente equilibradas ao longo de todo o processo de amplificação, de tratamento, de condicionamento do sinal. Então, na prática, a chance de você ter um amplificador barato balanceado ruim é muito mais alta do que esse amplificador dessa mesma fabricante barato não balanceado vai ter. Não sei se deu para passar a vibe aqui, mas é mais ou menos isso. Bom, dito tudo isso, o que acontece normalmente com as pessoas que vão testar a saída balanceada que às vezes acham um pouco melhor? Nem sempre as pessoas acertam o volume. Às vezes você abaixa um pouquinho ali, mas não necessariamente vai estar no mesmo volume. O que eu faço aqui para eu testar fone, para eu testar o amplificador? Eu tenho um medidor aqui, então eu coloco lá tantos dB para esse nível de volume, anoto, passo para uma balanceada e para essa balanceada aqui vai ser volume tal que está dando mais ou menos o mesmo tanto de dB. Eu dou uma margem de 0,2 dB só porque nem sempre eu consigo chegar no certinho ali no prego. Mas aí eu consigo ter uma base. E para todos os equipamentos ok que eu avalie aqui, de ok para bons ou para ótimos, entre saídas balanceadas e não balanceadas, não existe diferença. exceto no volume final, entendeu? Não tem diferença, não tem por que ter diferença, entendeu? A não ser que, ah não, esse, sei lá, tem uns equipamentos da Shanling aí que, ah, o sinal single ender ele passa por um tubo e não sei o que e o sinal balanceado não, é totalmente discreto. Beleza, aí você vai ter uma diferença sim porque a topologia de circuito é para ter diferença. Mas um circuito totalmente discreto, né? Não vai ter diferença. Você vai ter lá o mesmo sinal, só que a saída balanceada você vai ter mais potência, mais tensão. É basicamente isso, tá? Então, normalmente quem percebe a diferença é porque desplugou o fone da não balanceada, ligou na balanceada, tem muito mais volume, claro, tem mais grave, tem mais agudo, tem mais tudo, entendeu? E também existe a nossa curva de percepção de áudio, né? Muita gente já deve ter ouvido falar da Fletcher-Manson, que é o seguinte, para volumes diferentes a nossa percepção de equilíbrio tonal muda um pouco também. Então, se você está escutando som muito alto, provavelmente os graves e os agudos vão ficar mais preeminentes e os médios vão ficar ali meio acomodados, entendeu? Então, você vai ter uma percepção maior de levantamento de graves e médios em volumes mais altos. Então, a sua percepção de equilíbrio tonal do fone vai mudar também. Então, mesmo que seja o mesmo fone, numa saída do mesmo ficador, se o volume estiver mais alto, muito provavelmente a sua percepção imediata ali entre o mais baixo e o mais alto, você vai ter uma distorçãozinha na percepção de equilíbrio tonal. Então, isso também existe e tem que ser levado em conta, tá? Mas, na prática, 4.4 é 3,5. A grande diferença para nós, dos fones de ouvido aqui, é que na 4.4 você vai ter mais potência, mas o som é o mesmo. Falei para caramba. Bora para a próxima aqui. O Valmir falou, o final do MQA foi o maior drop que eu vi desde que comecei no hobby. Usei esse troço com o Hybe FC4, que dava assinatura gratuita para os descodecs, era legal. Porém, a quantidade de falhas apresentadas no Tidal me fez desistir com os dois meses de uso. Realmente tinha muito bug. Fiz muito teste a B aqui com o Master Tidal, a qualidade de altíssima Spotify, não percebi diferença nenhuma, cancerei a assinatura e fiquei com o Spotify Premium e estou satisfeito. Show. O que acontece, cara? Eu fiquei empolgado no início do MQA, eu confesso, mas não por causa do formato, porque eu nunca fui entusiasta de formato. Esse FLAC aqui, o caralho... Não, eu foco muito mais na música, sabe? Eu não ligo muito. DSD 512, um arquivo aqui tem 259 terabytes. Caguei para isso, estou nem... Isso faz pouquíssima diferença para mim. Agora, a filosofia que veio na propaganda do MQA era legal, que era a questão de curadoria, do tipo assim, eu tenho esse arquivo aqui nesse serviço de streaming e esse arquivo aqui é meio que garantido que ele saiu dessa Master X da gravadora tal, certificado pela gravadora. Então, isso me interessou, porque eu falei, pô, eu tenho a garantia aqui que eu vou ter uma Master legal, uma Master que veio da gravadora, não é, sei lá, um CD hip do maluco lá do Hill Tracker que pegou isso aqui e depois o Paro, pegaram esse mesmo hip aqui antigo e o Paro para esse serviço de streaming, sabe? Que já aconteceu, né, gente? Principalmente o YouTube Music, hoje eu não sei como é que está que eu parei de usar, mas tinha muita, muita porcaria lá, cara, muito CD hip merda, o próprio Deezer também tinha muita, muita Master, tinha umas que eu anotei uma época, eu fiquei anotando quais que eram muito ruins, sabe? Que você via que, cara, esse CD está arranhado, ripara esse CD arranhado nessa merda aqui. Então, isso me interessou muito na época, que eu falei, caramba, nós vamos ter uma curadoria, não formato, formato f***, é mais essa questão mesmo. Mas aí, teve aquele escândalo lá do Golden Sound, né, que o cara expôs, que ele upou uns ruídos lá e estava certificado como MQA, então, para mim, caiu por terra. Realmente, o formato é ruim e a curadoria também não estava funcionando, então, joga no lixo, ainda bem, está morrendo. Bora para a próxima, nem foi uma pergunta, mas eu achei legal o gancho para eu falar sobre isso. Vamos para a próxima aqui, o Caio Graco. Ah, moleque, valeu, Antenor Clareou, legal, da hora mesmo, colocasse conhecimento e exposição para a galera, nem tem tanto conhecimento sim, mas bora conversar que é bom demais. Investi no CCA Rapsod, antes da taxa aumentar, achei que seria melhor que o EPZ Q1 Pro, mas parece que só tem mesmo, mais grave, KKK, é o mesmo nível, achei de definição do som. Em algumas músicas, o EPZ parece melhor. Doideira, né, 1DD, 2DD, 1DD versus 2DD mais 4BA do CCA. Cara, é o seguinte, configuração do fone quer dizer absolutamente nada, nada, o negócio é tuning, acústico, então, primeiro, quem fala que consegue identificar o que tem dentro do fone, está mentindo, isso é coisa de astrólogo, não rola, não rola, massa é sensitiva. Porque o que acontece? O cara pode colocar mil armaduras balanceadas lá dentro de um fone, se ele tunar, fizer direitinho o crossover ali para suar de determinado jeito, se você pegar um fone com um driver dinâmico que tem um equilíbrio tonal semelhante, muito provavelmente, principalmente quem é mais leigo, não vai perceber grandes diferenças, não interessa, está muito parecido. Então, assim, teve até aquele caso emblemático daquele KZ que não estava funcionando, a BA, né, a BA ficava desligada, só tinha um driver dinâmico que estava funcionando e teve review aí falando, ah, é muito evidente aqui o timbre de BA, o timbre de BA, o timbre, é, sabe, isso acabou deixando as pessoas numa situação um pouquinho constrangedora, eu acho, né, porque você fala sobre o negócio e quando você vai ver o negócio que você está falando, nem existe, sacou, é um fantasma. Então, assim, isso não quer dizer nada, tá, configuração é, por muito tempo a indústria Chi-Fi usou configuração como um bom marketing, é tipo assim, ah, esse fone aqui é um híbrido de não sei quantas armaduras balanceadas, não sei o que, teve um que saiu aí que tinha uma capa por fora aqui, cara, com 400 armaduras balanceadas, sabe, é marketing vazio, é marketing vazio, isso não quer dizer nada, tuning é tudo. Esses últimos fones da KZ, principalmente que eu avaliei aqui, que tinha um driver dinâmico só, né, tipo ZVX, esse ADX Pro X, ótimos fones, melhores que muitos KZs com 800 milhões de armaduras balanceadas do passado, porque os caras aprenderam a tunar, aprenderam a fazer acústica direito, usar os filtros certos, bons drivers, sabe, é isso que conta, então, isso não quer dizer nada, tá, um tem mais coisas que o outro, inclusive tem fones caríssimos que só tem um driver dinâmico, né, esses, tipo, o do Nuluna só tem um driver dinâmico, do Nuzem Pro só tem um driver dinâmico, entre outros aí, cara, tem fone da Campfire Out também, então, isso não tem nada a ver, tá, não se apegue a isso. O próximo aqui é do Marco Irã, eu gostaria de saber quanto sai review do Hi-Fi Man, HE1000, sou fã da marca e sua opinião é muito importante pra mim deles, agradeço a atenção. Cara, tem dois amigões meus que já disponibilizaram pra mim os HE1000 deles, né, eu não tenho particularmente na coleção, gostaria de ter, mas eu não tenho, um é o V2, se não me engano, V1, não, acho que é V1, e o outro é o mais recente, é CSE, e, cara, é... Tá faltando até um pouco de tempo livre aqui, sem coisas de fabricantes que mandam, né, que eu tenho que honrar aqui, eu tenho um compromisso com eles, mas, assim que eu tiver um tempinho mais livre, e eu acho que eu vou ter em breve, eu vou avaliar, assim, o HE1000, provavelmente o SE, tá, o V1, não sei se faz sentido, porque nem no mercado tem mais, apesar de ser um ótimo fone, mas, eu vou avaliar, sim, e, cara, já escutei os dois por um tempinho, e são realmente fodas, tá, é a melhor fabricante, na minha opinião, são os fãs que eu mais gosto. O próximo aqui é o Ildebrando, cara, parabéns pelo canal, o que você acha daqueles modos Bluetooth, pra Inesca, ZRN, fazendo comparação com o que você acha do modo Bluetooth, com um Dropshue 2, TWS, de respeito, até onde chegaria essa questão de qualidade? Cara, isso depende muito de como é que os caras implementaram lá, porque isso pode ser ótimo, pode ser excepcional. Tem um que eu já ouvi falar bem, mas eu não testei, que é da I-Fi, tem chance de ser muito bom, ele é muito caro também. Eu tô avaliando, no momento, esse TRN aqui, acho que é alguma coisa, 20, deixa eu ver aqui, BT20, sei lá o que, é o BT20XS, isso. E cara, ele apesar de ser muito bonitinho, tem estrutura modular que você troca pra fones diferentes e tal, ele tem um problema muito sério. Primeiro, a potência mais baixa dele é muito alta, então você coloca um fone muito sensível aqui, é impossível de ouvir, você coloca um volume mínimo e tá alto pra caramba ainda, isso é ruim, e ele tem um probleminha de um chiadinho, sabe, o sinal dele não é tão bem trabalhado assim. Então, esses mais baratinhos, talvez não sejam muito recomendáveis, talvez é melhor ficar no cabo, ou usar um troço tipo um Tudelix da vida, né, um adaptador Bluetooth de boa qualidade. Mas esses mais baratinhos, eu já avaliei esse, já testei um da KZ também, mais antigo, que eu não gostei muito, tinha muito ruído de fundo e tal. Então, assim, o cabeado em relação a esses aqui, ou um TWS de respeito, tipo, sei lá, Samsung Buds qualquer coisa aqui, Buds FE, Buds 1 Pro aqui, tá sempre comigo, vai sair melhor, tá? Pra mim, sai muito melhor em tudo. Conveniência, tamanho, conforto, resistência à água, né? Eu não correria com um fone enfiado aqui, mas eu corro com isso aqui há anos já e tá aqui, cara, firme e forte. É só limpar sempre, manter, né, o nível de umidade e tal, que o fone tá zero, funciona bem pra caramba. É isso. Então, eu prefiro um TWS de respeito. O Luiz Felipe Souza, muito bom conteúdo, Antenor, você poderia me falar por que há fones tão caros e outros mais baratos e a sonoridade muda drasticamente? E por que tantos IMS? Primeiro, né, vou te responder de trás pra frente. Tantos IMS porque é mercado, cara. Começou a ter uma explosão aí de fones, de hobby, né, pessoas comprando fones por comprar, por testar coisas novas. E aí entraram muitos fabricantes que fabricavam um fone em outro, a KZ mesmo fabricava muito fone pra músico e entraram nesse lance, né, nesse hype. E mercado, cara, vão vendendo, vão criando fones novos e tal. E esse negócio de estar sempre atualizando vai mantendo o mercado aquecido, né, porque muita gente tem aquele fetiche de ter aquele negócio. Então, agora lançou a versão 2, versão 3, versão Pro, versão X, Pro X, Pro X2 e por aí vai. E os caras continuam vendendo, porque se eles mantivessem só aquela anterior lá e tá funcionando, o cara não tem por que comprar outro. Então, é um mercado, grana, é bufunfa. E fones tão caros e mais baratos. Cara, primeiro, a sonoridade muda drasticamente mesmo de uns fones pra outros. Não necessariamente os mais caros são melhores, tá, tem muito fone caro ruim. E ruim pra mim, tá, que isso é uma questão muito pessoal também. Agora, o preço, cara, muda muito primeiro. Os componentes, depois dá uma pesquisada na AliExpress lá sobre ramadura balanceada da Sonion, driver ST da Sonion, vê quanto que custa isso. É caro, cara, tem driver que só o driverzinho lá, um driver custa 100 dólares. Porque é uma tecnologia muito mínima, então é aquela coisa pequenininha, delicada, difícil de fabricar, é muito monopolizada, sabe? A gente tem hoje três fabricantes grandes de armaduras balanceadas de respeito no mundo, né? Duas muito respeitadas, que é a Noulas e a Sonion. Então, acaba que eles botam por isso que eles quiserem. Tem a KZ que fabrica também, só que as armaduras da KZ até então são um pouco inferiores a essas outras. Então, assim, é um mercado um pouco monopolizado, os componentes internos são caros. A fabricação de fones intra-auriculares mais bacanas é cara, sabe? A resina custa muito caro, aqui no Brasil, o Memaldi ou o Dreamfabrica, a resina que eles compram é importada, é cara, tem que ter a máquina, o maquinário que é caro, tem um fonoaudiólogo que acompanha a média e tal. Então, assim, o processo todo é caro. Esses fones de produção em sério, esses KZs básicaço aí, é mais de boa. O falante é mais baratinho, os caras compram em escala, mas tem falantes super caros também, tem falantes com o diafragma totalmente feito em berílio, e isso custa caro. Não é um material tóxico, é um material difícil de manipular, não é um negócio muito trivial. Tem bobinas que são mais bem feitas, super leves, com um jeito de uma engenharia, imãs. Então, assim, tem fones e fones. O lance é esse, depende muito do que tem dentro do fone. Teve um fone que a galera me pediu muito para fazer review, que foi o EPZ 530. E aí eu falei com o fabricante lá, o cara, pô, cara, eu não vou conseguir te mandar uma amostra, porque é muito caro fabricar. Para nós aqui, custa 250 dólares. Custa para ele, fabricar o fone. Então, fora tudo, né, envio e tal. Então, para fabricar só o fone custa 250 dólares. Então, você vê que ele já parte de um preço base muito caro. Para a nossa realidade, claro. Então, é isso. Faz a diferença. O Rafael Andrade perguntou aqui, você citou o HE500 para a Roca? Já viu algumas vezes o HE560 da Dorama? E no fundo, o que mais você gosta de escutar com ele? Faria um review? Cara, está aqui, eu tirei eles da caixa, né? Olha que maravilha. Esse meu HE500 é o mais novo que eu já vi na vida. Super conservado, maravilhoso. Cheirinho de novo ainda. Adoro esse fone, tá? Para a Roca, maravilhoso. E esse cara que você deve estar falando aqui, o HE560, já tem uns anos. Gosto muito, cara. E esse fone, eu acho legal a naturalidade dele, sabe? Ele, para mim, bate demais num HD 600, HD 650, sabe? É um fone que eu adoro, tá aí, cara. Eu escuto pouco menos do que eu gostaria, porque tem muita coisa para avaliar. Mas ele é muito bom e eu gosto muito de escutar música clássica com ele, porque ele é muito natural, muito... Ele é um fone quentinho, sabe? Eu gosto pra caramba dele. Não sei se eu faria um review por quê? Porque não tem no mercado, né? Muito difícil de encontrar, então não sei se faz esse sentido. Ah, eu vou falar bem do fone e o cara, pô, eu quero comprar. E vai lá e não existe para comprar. Então, não sei se seria cabível um review nesse momento, sabe? Talvez antigamente faria sentido, mas hoje, não sei. Pulo Gato 20 perguntou aqui se eu já tive o prazer de ouvir o Audio Sense Blue Lover. Não, tá? Eu já ouvi alguns Audio Sense, inclusive o que eu mais gostei era o mais barato, que era o 200, 2, sei lá. Um que tem só 2 armaduras lanceadas. Excelente fone, excelente. E os outros mais caros eu não gostei tanto. Eu achei ele o melhor em tudo. A ergonomia, som, a porra toda. Tem um fone super detalhista, o Alpha não gostou. Eu adorei esse fone. Tente fazer um review sobre ele depois, por favor, se estiver em mãos. Posso ver com Audio Sense, cara. Se eles mandam, mas eu acho difícil, tá? Acho difícil. Mas eu não compraria para fazer review, não. Até porque ele nem é tão popular assim, né? Mas eu vou tentar. O Dalton Pereira aqui perguntou. Boa tarde, eu tenho um SMSL SC200 com a saída balanceada 4.4. Comprei um cabo novo para o meu Philips SPKP 9500 da Open Heart. Será que funciona de boa? Tem risco de queimar. Cara, é o seguinte. Primeiro, esse amplificador não é balanceado, tá? Ele tem a saída 4.4, mas ela é... Eu vou pôr na tela aqui o que eles fazem. Eles pegam o terminal negativo e curto-circuitam num ground. E aí você tem só o positivo e o negativo. Nesse caso específico, se o seu cabo for feito para isso, ele vai funcionar no SKP 9500. O que acontece? Estou até com o que botei na mesa. O 9500 tem a entrada dele só aqui do lado. Ela é uma 3,5 TRS. O que significa isso? É tip ring sleeve, né? Então, a ponta é um lado, lado esquerdo, lado direito. E o comum, o terminal comum dos falantes que vai para a terra. E, cara, ele não tem 4 terminais, que é o mínimo que um sinal balanceado precisa. Então, se você fizer isso, na ponta de 3,5 que vai vir aqui nesse fone, ele vai curto-circuitar o L- com o R- lá no terminal comum no ground. E se você ligar isso numa saída balanceada real, você vai queimar seu amplificador, porque você vai estar curto-circuitando o sinal dentro dele. Então, eu não usaria isso, até por segurança. Não precisa. A saída não balanceada do seu amplificador é a mesma da balanceada. Então, você não vai ter ganho nenhum de potência, ganho nenhum de nada. Então, não faça isso. Você está correndo um risco. Porque se um dia você pegar um amplificador ou dar qualquer coisa com a saída realmente balanceada e ligar lá, você vai curto-circuitar e provavelmente vai queimar. Então, não faça isso, tá? Esse negócio... Tem muita gente que tem nóia de sinal balanceado. Cara, a saída singorente está tendendo boas, sacou? É isso. Vamos para a próxima aqui. Entendeu tudo jóia? Cara, você acha que um DAC interno em início planalhes ajudaria no volume normalmente baixo deles? Cara, primeiro é o seguinte. Muitos planalhes têm um som um pouco mais baixo numa fonte comum. Por quê? Porque são falantes menos eficientes. Então, você não vai conseguir muito volume neles se não tiver muita tensão ali na saída da fonte. Mas, atualmente, temos planalhes mais modernos que são super eficientes. Tipo, esse que é Fine Clanar, por exemplo. Ele toca igual um fone dinâmico normal aqui, sacou? Então, assim... Primeiro, um DAC interno não faz sentido, tá? Eu não sei qual que é o seu nível de conhecimento, Felipe. Eu sei que você está sempre aí no canal, sempre comenta. Mas, cara... Eu não entendi bem como é que você está entendendo isso. Mas, tipo assim... As pessoas costumam chamar muito isso aqui de DAC, né? Por conveniência. Porque, na verdade, isso aqui é um DAC e amplificador. A saída de um DAC... O DAC que ele faz, ele só pega o sinal digital, transforma em sinal analógico, né? E alguns circuitinhos já têm uma pequena pré-amplificação ali que vai ter que ir para o circuito amplificador. O que esse aqui faz? Ele tem o DAC interno, mas o DAC dele tem um condicionamento de sinal pós-DAC que vai dar uma amplificada, vai dar uma força para esse sinal que vai fazer tocar seu fone. Então, só o DAC não faz sentido. O DAC precisa de uma alimentação digital. Então, não faz sentido você colocar um DAC interno. Você poderia colocar um amplificador? Poderia, mas isso teria que plugar e não faz sentido. Então, o que faria sentido é você ter uma fonte mais potente. Você quer tocar um, sei lá, um PR2 da KZ, que é um fone exigente? Você tem que ter um cara desse que vai tocar muito bem. Vai tocar... Beleza, sacou? É isso. Então, eu não sei qual que é esse número de conhecimento para entender o que poderia estar cabendo nessa pergunta, mas não. Não faz sentido você ter um DAC interno, não iria absolutamente, tá? Vamos para o próximo aqui. O Lele Metal. Meu nome é Leandro Andrade. Pergunta para o próximo Fale Comigo. Cara, sou muito seu fã. Obrigado. Sou de BH. Show. Melhor lugar do mundo, né? Melhor pão de queijo do mundo. Sou colecionador de CDs e LPs. Também outro hobby cabuloso, né? Dispendioso. Comecei no hobby de fones com qualidade há pouco tempo. Tenho um Galaxy Buds Pro KB-E-R Stella ZSN Pro 2 e um Pro X, desculpa, e um KZ DeFi. O que você acha desses fones? Cara, ótimos fones, tá? Ótimos. O DeFi é um fone mais neutro. O ZSN Pro 2 Pro X, se não me engano, é um pouco mais enérgico, mas é um fone bom também. O KB-E-R Stella é um Air Buds. Eu tenho um aqui que está para reviver aqui há séculos, cara. Deve ter até apodrecido as... 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 as pulminhas dele. Mas é um fone muito bom para um Bud. Eu sou ruim de Bud, tá? Eu não gosto muito. Eles não param muito na minha orelha. Mas assim, para um Bud, todos que eu já testei, ele é excelente. Custa quase nada, né? Quase um brinde. E o Galaxy Buds Pro, cara, esse aqui é meu fone do dia a dia. Está no meu bolso toda hora. Está aqui na minha mesa o tempo todo. Eu não tiro ele... Eu carrego ele, sei lá, duas vezes por semana, que eu uso para caramba. Então, você tem um bom conjunto aí. Claro que não tem nada muito sofisticado, nada muito high-end, nada muito impressionante. Mas isso aqui, cara, atende demais. Você tem um tuning neutro, você tem um fone mais enérgico, você tem um fone generalista aqui, e tem um TWS super conveniente. Está massa. O Samuel mandou aqui para mim. Entendor, quais são os melhores headphones com a tonalidade quente e natural? O HD650? Pergunto, porque depois de usar o Fidel X1S e o Hi-Fi Man R9, percebo que a falta de médios nos vê e me incomoda. E a tonalidade free e sem graves do Hi-Fi Man 400 SE e o SHP9500 também me incomoda. Cara, tem vários fones excelentes, tá? Na minha opinião, hoje, o que eu mais gosto é esse cidadão aqui, Sivga SV023. Isso aqui, cara, é maravilhoso. É um fone que vai ficar por aqui, né? Adoro. Tem essa tonalidade mais quente, assim, super natural, super gostoso de escutar. O HE560 que eu falei no início aí, que alguém perguntou sobre o Hi-Fi Man também, excelente, pena que ele não existe mais no mercado. Então, assim, eu sou muito mais eles do que o HD650, do que o 600. O 650, eu acho ele muito gostoso, muito envolvente, mas ele é um pouco velado, tá? O 600 também tem esse problema. Ele não é muito transparente. Quando você coloca do lado de um HE560 ou mesmo desse Sivga, você fala, é, é, esses aqui são melhores, entendeu? E o conforto também é absolutamente melhor. Então, pra mim, eu iria aqui, ou você conseguir um HE560 desse tipo, né? E tem um amplificador bom, porque ele é super exigente, ou o Sivga SV023, que já não é tão exigente assim, e é lindo. Eu adoro esse fone. Espero ter respondido aí. Continuando aqui, gente, o Carlos Renan falou pra mim assim, sou novo no hobby, comprei de um amigo velho no meio de off, um TRN MT4 só porque eu precisava de um fone. Já achei o som legal, eu fui pesquisar mais sobre o assunto, adquiri um CCA, CRA, um dongle barato. Já achei a absurda diferença no impulso subir mais uns degraus, já pulei pro zero red. Tudo isso no espaço de três meses. Ainda não testei, tá pra chegar, mas visando mais um degraus no futuro, qual seria o upgrade que me indicaria fazer? Outro fone ou equipamento para o setup? Cara, muito difícil de fazer uma indicação sem parâmetros, né? É uma coisa que você fala assim, ah, eu quero ir pra algum lugar. Como é que eu chego lá? Eu falo, não sei que lugar que você quer ir, como é que você quer que eu te falo o caminho? Então, é complicado. Mas assim, primeiro você tem que me falar o que você quer, o que você busca, o que você gosta. Sabe, nesse início de hobby, já que você entrou tem pouco tempo e conheceu qualquer coisa, é importante talvez você pular em equilíbrio, se tornar diferente. Se você tiver amigos que gostam, que tem o equipamento, que puder pegar emprestado, é legal pra você testar coisas diferentes, entender o que você gosta, porque normalmente nem a gente sabe o que a gente gosta, não antes de testar. Então, às vezes você curte uma tonalidade em V, mas o que é uma tonalidade em V? Você tem que pegar um fone em V e testar e ver se você gosta. Ah, eu gosto de um fone mais neutro. Não sei quantos fones neutros você conhece, entendeu? Então, acho que é mais ou menos essa a linha. É interessante você testar e me falar o que você gosta, que eu posso te dar uma indicação legal, mais assertiva. Mas assim, você ainda tem pouca experiência. Uma fonte legal é bom, então você já tem uma fonte aqui mais ou menos. Talvez um DAC mais, um conjuntinho DAC amplificado, um dongle mais sofisticado. Possa ser mais definitivo pra você, mas você tem várias opções, por exemplo. Você pode ter um DAP, né? Olha só. Você pode ter um cara desse aqui, que é muito bom. Ele vai ser versátil, vai ser portátil. Desvinculado do celular, que é uma coisa legal. Você tem muita potência no equipamento pequeno. Ou, por exemplo, isso aqui, cara. Isso aqui é uma barbada, tá? Esse é meu LG V30, que eu tenho há muitos anos. Eu peguei ele quando lançou, tipo, 2017, uma coisa assim. Porque eu queria realmente uma parada integrada com uma sonoridade boa. Porque na época, não tinha esses DAPs igual eu tenho hoje, assim, sofisticadas. Tinha alguns da A e K, mas também era meio ruim e caríssimo. E esse aqui vinha com o Quad DAC muito bom. Vem, não vem, né? O Quad DAC muito bom, com muita potência. É som muito limpo, sabe? Excelente, excelente. Então, eu uso até hoje pra ouvir música. Só que ele não é tão legal quanto o DAP, no sentido de que ele não tem botões. Então, esse aqui, por exemplo, eu quero trocar de música, eu aperto um botão. Eu quero mexer no volume, eu mexo no voluminho aqui em cima. Eu quero dar play, pause, entendeu? Esse aqui não. Esse aqui eu tenho que ligar a tela e lá e mexer. Então, um pouquinho pior, mas funciona bem também, tá? Levinho, pequeno, processador ótimo. Então, tem a linha V30, V40, V50, V60. Tem os G7, G8. Todos eles têm o Quad DAC da LG, que é muito bom. A sonoridade é muito boa. E são hoje baratos. E a câmera é legal, sabe? É um equipamento foda. Você pode nem usar como celular, mas pode também. Então, você tem que ver o que você quer primeiro pra você chegar num ponto legal. Não adianta nada eu te dar uma indicação aqui ao vento. Eu vou estar sendo desonesto. Porque eu não sei o que você quer, sacou? É isso. Mas manda aí no comentário se você tem alguma ideia que eu posso, talvez, te ajudar mais. O Leandro mandou pra mim assim. Gostaria de ver uma análise sua comparando o Dolby Atmos DTS, DTS-X e o Windows Sonic pra computadores. Minha voz tem no saco. Pra saber qual é o melhor em termos de qualidade. Lembrando que o Windows Sonic é gratuito, nativo do computador do Windows e tanto o Dolby Atmos quanto as reações DTS são pagas. Cara, eu testei isso por pouco tempo. O meu notebook anterior, ele vinha já com o pacote DTS, DTS-X de graça. Eu achei legalzinho, assim. Achei que ele dá uma especialidade legal. Eu achei interessante pra filme, tá? Pra jogo ou pra ouvir música, eu não gostei. Eu achei que fica artificial, fica esquisito. Mas pra filme é muito bom. Pra filme, o jogo mais de aventura, mais cinematográfico, eu gostei muito. Principalmente do DTS. Eu achei que ele tem um negócio muito competente lá. O Windows Sonic, eu testei pouco, mas não gostei. Mas vou pensar, eu vou ver se dá tempo de eu fazer uma análise disso. Talvez eu traga um vídeo sobre. Mas, assim, é interessante, mas não é tão legal. Não é tão legal. Você tem que ter uma placa de som boa, assim, pra funcionar bem. Mas vou pensar nisso, sim, tá? O Jefferson Dias aqui mandou pra mim. Eu ouço metal e jazz. Depois de comprar o fone, achei os agudos bem pouco detalhados. Especialmente no timbal da bateria. Isso acabou me irritando um pouco. Que fone ao rounder na faixa de R$150 a R$300 você me recomendaria? Cara, tem muito fone bom nessa faixa aí. Mas, assim, eu preciso saber o que você gosta de ouvir, entendeu? Você gosta de mais definição de agudos? Você gosta de médios claros? Você gosta de uma sonoridade mais objetiva, mais neutrinha? Porque, por exemplo, o KZS10 Pro 2 é muito bom. Ele é muito claro, muito definido, mas é um fone meio duro, meio seco, assim, entendeu? Ele não te envolve tanto. Então, depende muito de como é que você quer ouvir. Mas ele é muito definido, tem muita resolução. Nessa faixa de preço aí, a gente tem, por exemplo, tem o Truthier Hexa, que é um pouquinho mais caro que isso, mas, putz, muito neutrão ali. Não é tão claro, assim, quanto os S10 Pro 2, né? Não é tão definido, mas ele é mais, ali, aquela coisa bem objetiva e neutra, assim, sabe? Aquele fone estéreo mesmo. Porque você fala assim, ó, essa gravação tá bem... Eu tô ouvindo essa coisa sem nenhum colorido, sabe? É aquela parada bem objetiva mesmo. Então, isso depende um pouco. E aí, o que leva pra próxima pergunta aqui, que na casa do S10, qual o melhor entre o Hi-Fi C2 e o Tandine 0? Caso tenha outra opção, o melhor também é a mesma faixa. Cara, pra mim, nessa faixa, o C2 é imbatível, tirando o Fit, né? Mas, igual eu falei, se você quer uma coisa um pouco mais envolvente, um pouco mais quente, pode ser um Q-Ears Cadence, é bom. A gente tem... Eu tô testando aqui o Celeste Wyvern Pro, do caramba, muito bom. Tem o Zigat Nu, que também é bom. Então, tem vários fones legais. Então, vai pela aparência, né? A sonoridade deles é mais ou menos parecida. Mas, pra mim, o C2 é imbatível. Ele tem um QD especial ali, que nenhum desses fones tem. Tirando o Fit, que é ruim. O Ale Correia. Salma Tenor tem um Team C2, gosto bastante dele, mas o Fit não dá muito certo. Tem algumas sugestões de fones com sonoridade e tecnicalidades semelhantes ao C2, dentro dos 50 dólares do remessa conforme. Pensei no Singote AW200. O AW200 não é muito essa linha, não, tá? Ele é mais secão, mais duro ali. É um fone um pouco mais... Acho mais profissional, assim, podemos dizer. Nessa linha, cara, tem três fones interessantes pra eu indicar pra vocês. Se você quer um troço parecido, um pouco mais quente ali, mais envolvente, tem o EPZ Q5, que é bom, bonito, ergonômico. Temos o Triple Inolina SE, que parece bastante, um pouco mais caro, mas é bem feito e tal. E sonoridade bem legal. E temos o Singote M6L, que já vai pra casa dos 90, 100 dólares lá. Mas é espetacular, ele é bem... Ele é semelhante ao C2, mas ele tem uma resolução maior. Você percebe que ele é um fone, o que o Jefferson falou, que sente um pouco mais de detalhamento ali, falta disso. O M6L tem isso tudo. Ele é super detalhadinho, super resolutivo, ótimo fone, tá? Nessa linha tonal do C2, mas pra mim, objetivamente, melhor. Esses quesitos técnicos e tal, principalmente resolução. Otávio Ferraz. Geralmente associa a assinatura fria à música clássica. Você acha que isso pode ser quase uma regra, considerando que são várias possibilidades de período, barro, clássico, romantismo, etc. E a configuração formal, sonatos, parteiros, sinfonistas, etc. Quais fones exemplificariam isso? Beleza, você tem duas perguntas aqui. Ele fala, falando de música clássica, qual foi o grande compositor que já descobriu e o maior que ainda não descobriu? Tá, vamos lá, vamos por partes aqui, Otávio. O Otávio tá sempre por aqui, comentando. É o seguinte, cara. Pra mim, o fone, o jeito que você escutar a música, vai muito do jeito que você consome ela. Normalmente quem gosta de música clássica vê muita apresentação ao vivo. E as apresentações ao vivo de música clássica são acústicas. Então eu vou aqui em Belo Horizonte, no Palácio das Artes. Então eu tenho uma orquestra sinfônica tocando lá e eu vou escutar o instrumento ali da forma como ele tá sendo reproduzido. Ele não tá sendo captado por um microfone, pra você depois passar por uma notificação, pra depois tocar em caixas acústicas. Eu tô escutando o instrumento como ele vê ao mundo ali, entende? Eu tô escutando ele acusticamente. Então, dito isso, eu acho que a preferência por fones mais neutros, ou talvez até mais frios, mas mais pra neutro, assim, sem muito colorido, vai ser legal pra música clássica. Por quê? Se o ouvido tá acostumado a ouvir aquela apresentação acústica ali, você sabe como é aquele instrumento, você conhece aquele instrumento acusticamente, sem passar por nada eletrônico. E é desejável que ele toque pra você no fone mais próximo do que aquilo que você escuta na realidade. Então, eu acho que o fone mais objetivo ali, mais neutro, vai ser legal pra isso. Por isso que talvez a preferência, sabe? Eu, particularmente, vejo assim. Porque você pega um fone lá com muito grave, muito médio grave. Então, você vai ter um cello, ele vai ser super corpulento, vai ser um baixo quase, porque vai estar mexido ali, né? O som vai estar colorido. Ou você pega um fone que tem muito médio agudo, ou muito agudo, você escuta um violino, por exemplo, nas notas mais altas ali, né? Fica estridente demais, fica ardido, fica ruim. Então, por isso que eu acho que essa linha tonal mais neutrinha, né? Que não tenha muitos coloridos, é mais interessante pra música clássica, porque os ouvidos de quem gosta, eu, particularmente, já fui muito, muita apresentação acústica. Hoje em dia eu tô indo pouco, mais por causa dos meninos, que não aconteceria tão bem. Mas eu ia muito, cara. E por isso que eu gosto de consumir música clássica nos fones, em fones assim, sacou? Espero que esteja respondido. E aí, falando em música clássica, qual foi o grande compositor que já descobriu e o maior que ainda não descobriu? Cara, o maior que ainda não descobriu, eu vou te devolver a pergunta. Eu quero que você me fala qual compositor que eu deveria descobrir. Porque, como é que eu vou saber qual que eu não descobri? Eu não descobri ainda, então você que vai me falar. O que eu já descobri, cara, é o seguinte. Eu era assinante da Prime Phonic, que era uma plataforma de streaming só de música clássica. E eles tinham uma coradoria fodíssima. Saiu toda semana um podcastzinho, falando de história da música, né? Falando atualidades, assim, muita coisa legal. Muito artigo bom. Infelizmente, eles não tiveram grana, né? Era uma startupzinha lá. E eles foram absorvidos pela Apple Music. Eu até ganhei seis meses de assinatura pra complementar que eu tinha feito o plano anual. Pra eles me darem de presente lá o tempo que eu não tive de Prime Phonic enquanto eles foram vendidos, né? Mas, cara, perdeu essa coradoria. E enquanto eu estava lá, eu conheci muita coisa. Que eu não conhecia muito. Compositor menos conhecido e tal. E desses, assim, o mais interessante que eu não conhecia, por não ser tão famoso assim, e que eu achei maravilhoso, principalmente interpretado pela Valentina Lizitza, foi o Alexandre Scriabin. Eu não conhecia. Ele tem uma linha meio romântica, assim, né? Mais moderno, mas... Uma linha meio romântica. Cara, excelente. Adorei. Tipo, comi os álbuns da Valentina Lizitza e achei maravilhoso. Então, muito bom. E um compositor que não necessariamente é erudito, mas é um jazz mais moderno, é o Jonathan Fair, que eu também descobri há pouco tempo pela Cobos. E maravilhoso, cara. Tem esse álbum novo dele, Cura, que é muito bom, muito legal. Gostei, achei de muito bom gosto. Assim, uma composição simples, mas fina, sabe? Refinada. Eu achei bem legal. Mas aí me conta, tá? O que eu devo descobrir que eu ainda não descobri. O próximo, Alzemir. Alzemir, não sei como é que fala, tá? Desculpa se eu errei. Antenor, por que você não cria o seu target no Squid Link? Vou criar, tá? Já que você falou, vou criar. Eu tô com um target mais ou menos aqui, já, pronto. Que eu até coloquei uma equalização de gosto pessoal lá no meu review do OneDrop. OneDrop, aí. Aquele, cara, May. OneDrop, May. Eu vou mais ou menos naquela linha lá, tá? Mas é preguiça mesmo, cara. É falta de lembrar, sabe? Tipo assim, a hora que eu lembro, eu já tô desligando meu computador. Eu falo, caralho, eu tinha que fazer o trem. E aí, eu vou fazer, tá? Eu vou fazer. Eu vou guardar esse comentário seu aqui e vou fazer. Rafael Andrade, 7254, perguntou qual o sistema de caixa mais incrível que você escutou e o que tinha de especial nele. Cara, eu, tipo assim, eu não escutei tantos sistemas de caixa muito sofisticados, assim, porque não tem tanto contato, não tem tanto amigo rico, assim, que tenha, né? Mas tem dois showrooms aqui em Belo Horizonte muito bons. Antigamente tinha o gramofone e temos o Hi-Fi Club, que dá pra ir lá escutar algumas coisas. Mas o que mais me marcou, assim, cara, foi um amigo do meu pai, que eu fui na casa dele uma vez e ele tinha um sistema lá mais antigo, tá? Não é recente não, de BW, se não me engano era das 802. Mas mais antiga também, né? Dessas mais novas, não. Ela era um madeirão, assim, vou ver se eu acho uma foto e boto na tela aí. E eu não lembro qual que era, eu era mais novinho, né? Então não era tão ligado à marca e tal, mas eu não lembro o que ele tinha de amplificação nem nada, mas eu lembro das caixas. E eu lembro que o som era muito do caralho, era aquela coisa que ficou marcada na memória, assim, um bagulho meio impressionante, sacou? Então, a princípio foi o sistema mais incrível que eu já ouvi, até porque tem essa memória afetiva de mais tempo, que foi uma coisa muito contrastante entre o que eu tinha contato e o que eu podia ouvir ali e aquilo, aquilo foi tipo assim, Valhalla, sabe? Uma coisa maluca. O GS-NQ6mW, o lado direito do meu HE400SE morreu quando eu entupia de grave no PC com a laser, porque no vídeo anterior eu tinha falado sobre isso, não estragar os fones, mas o que acontece, cara, é o que eu falei, você estragar o non-fone depende da potência total que você está jogando nele. Então, se você pegar o equalizador lá, normalmente a gente tira o ganho no pré, sei lá, eu quero dar 10 dB de grave, você vai lá, tira 10 dB no pré e joga 10 dB de grave, só que você, para compensar o que você vai perder de médios aqui, você vai lá e atocha o volume. E o que queima o fone é esse volume todo que você está atochando lá para compensar o que você tirou no pré aqui para atochar de grave. Então, claro, você pode queimar, mas o que queimou não foi você ter feito isso, foi que por que você fez isso, você teve que compensar o outro lado jogando mais potência no fone e aí você pode ter queimado ele por causa disso, entendeu? Mas não foi a equalização que queimou, sacou? É isso que eu tentei passar no vídeo anterior. A equalização per se não vai queimar o fone, o que vai queimar é o que você vai jogar demais de tensão nele. E aí se você faz isso, se você desequilibra demais e aí você compensa no volume, você vai queimar o fone. O ponto, ele não tem nome, ponto, para o próximo fale comigo, pergunta polêmica, enquanto todo seu conhecimento tem áudio no geral, diga-nos o que pensa sobre o efeito burning nos fones, meu amigo. Cara, é o seguinte, primeiro, o principal burning que acontece com a gente é o mental. Às vezes você não está acostumado com uma assinatura, pega um fone lá completamente diferente do que você está acostumado. E começa a ouvir. E aí você, às vezes, não entende aquilo de cara. E aí depois de um, dois dias ouvindo, você fala, ah, não, esse fone melhorou muito. Mas não é porque o fone mudou. É porque a sua cabeça entendeu, o seu cérebro entendeu aquele equilíbrio tonal, que é muito diferente do que aquilo que você estava ouvindo antes. E aí ele se acostumou com aquilo e você entendeu, fez sentido. Isso acontece demais comigo. Tem fone que eu pego aqui de cara e falo, caralho, fone estranho, bizarro. E depois eu, ah, estou gostando. Até que para isso, isso aqui, isso ficou legal, sabe? Teve muito fone que eu já avaliei aqui, que na hora eu falei, que isso, cara? E depois eu entendi e ficou bom. Não porque ele teve um burning, tá? Essa é a primeira coisa. E, cara, existem tipos de falantes que isso faz sentido e tipos de falantes que não. O falante dinâmico, pequeno, armadura balanceada e tal, nada disso faz sentido. Porque o que seria o burning, né? Seria você ter o falante saindo da fábrica lá, todo durinho, todo novinho e você tem que movimentar ele um pouco para ele poder, tipo, ficar, amolecer, amaciar o fone, o falante. É essa a ideia. Para armadura balanceada eu não acho que isso faz sentido porque ela não muda muito, ela não se mexe tanto assim, ela não é tão mecânica, né? Ela é menos mecânica que os outros. Mas para um tipo de falante eu acho que isso já mudou para mim e faz um pouco de sentido que é o planar. O planar, ele é uma membrana muito esticada, né? Que ela sai da fábrica muito esticada. E, cara, já peguei fone aqui que eu medi, tipo assim, logo que chegou e medi um, sei lá, 50, 100 horas depois de tacar ruído nele lá, que mudou o equiliptonal um pouco. Mudou. Teve um que foi o que mais mudou aqui, pelo menos no ouvido, assim, mudou muito. Foi o Tony King BL, alguma coisa, BL1 eu acho. Eu li aqui há muito tempo atrás, um fone bem ruimzinho. Mas ele mudou muito, cara. A primeira vez que eu escutei ele, eu não tinha medidor ainda, mas, cara, a primeira vez que eu escutei ele, eu lembro que tinha uma música de referência que eu escutava que, se não me engano, era The Trooper, do Iron Maiden. E era completamente indistinguível, baixo, bateria, a voz muito abafada, assim, então... Eu falei, cara, tem uma coisa muito errada, muito errada nesse fone, muito errado. Aí, eu li no manual deles e indicava 300 horas de burning. E eu até vi no Red Fire alguém falando que fez e deu certo. E eu fiz, deixei ele tocando aí no ruído rosa um tempo passo. E melhorou, ele separou, ele conseguiu separar essas coisas, né? Essa música de referência mudou pra caramba. E esse eu não tive a oportunidade de medir, porque ainda tava... Ainda não tinha meu sistema aqui. Mas teve um outro que eu medi, se não me engano, acho que foi o... Eu acho que foi o S12, o S12 Pro. Eu medi ele antes e depois e deu uma diferencinha no equilíbrio tonal, entendeu? Então, isso tudo com a mesma ponteira, né? Mesma parametrização aqui, sem mudar nada. Então, eu acho que pra planar isso faz algum sentido, tá? Não é uma mudança drástica, na maior parte das vezes. Mas eu acho que faz um pouco de sentido. Nos demais, não. Nunca consegui nem perceber e nem medir diferença. Eu acho que o burning tá mais no seu cérebro, tá? Eu sei que é um assunto polêmico, muita gente pode falar que não, mas... Eu acho que talvez pra planar isso aí faça algum sentido. Com a experiência que eu tive aqui, isso já alterou alguma coisa assim. Mas, ó, burning de cabo. Ó, a Bubebe. Burning de amplificador discreto. Burning de válvula até que faz sentido, mas de amplificador discreto não faz nenhum sentido. Sabe? Burning de DAP. De dongle. Não faz nenhum sentido, tá? Agora, de falantes planares em particular. E válvula, sim. Já vi diferença e faz sentido. Tinha um conjunto de válvula que eu comprei que no início, cara, dava um ruído violento. Aquele humzinho, hum, 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 o tempo todo. Quando eu fiz o burning, deixei bastante tempo ligado, sei lá, foi coisa de 100 horas. Zerou o ruído. Então, faz sentido, tá? Pelo conceito de como que a parada é fabricada mesmo. Vamos pro próximo, tá quase acabando aqui, gente. O tempo também tá foda. Fala, entendeu? Tudo bem? É do Rodrigo, tá? Fala, entendeu? Tudo bem? Quais são os softwares de equalização e aplicativo de óleo que você usa e recomenda? Ótimo vídeo, como sempre, abraço. Cara, o melhor de todos, pra mim, disparado, é o do Qdelix, tá? O aplicativo não é ativo lá, mas você tem que ter o Qdelixzinho. Ele é muito bom, funciona muito bem. A resposta é excelente. A margem de mexer ali é muito boa. Tudo é maravilhoso. O Qdelix é pica. E também, pra quem usa o Windows, tem o Equalizer APO com a interface... O Equalizer APO dá pra mexer, mas ele não é muito amigável. O pessoal usa a interface PC. Funciona muito bem, tá? Vou ver se eu deixo o link deles aqui no vídeo. É de graça, show. Não é tão facinho de mexer assim, mas rapidinho se aprende. É um pouco chatinho de instalar, mas depois é tranquilo de mexer. Tem o WAP, que é o USB Audio Player Pro, mas a interface de equalização dele é paga. Mas é boa, funciona muito bem. Tem o Hybe Music, que é bom, tá? Vem nos dispositivos da Hybe, ou você pode pegar no celular também, funciona. Tem o Fio Music, que também é bom. Vem nos dispositivos da Fio, nos DAPS. Acho que tem aplicativo celular também, é legal, mas é mais pra arquivo local. E tem um esquema que tem alguns DAPS, que é o MSEB. Que é um esqueminha de você não equaliza por bandas ou por paramétrica. É tipo assim, eu quero um som mais quente ou mais frio. Eu quero graves mais molhados ou mais secos. Eu quero médios mais abertos ou mais fechados. Bem legal, é bem intuitivo. Pra quem não manja nada, não sei o que eu vou mexer aqui. Vai lá e mexe nele. Eu acho que o Hybe Music tem já ele embutido, esse MSEB. E tem vários DAPS que vêm com isso. Pra Windows eu não sei. Eu nunca mexi em nada que tenha. Mas é isso. Então é o que o Delix, PIS com Equalizer APO, o interno do APP, mas tem que pagar, tanto por ele quanto pelo equalizador. Tem o Hybe Music e o Fio Music, tá? E o MSEB que tem embutido no Hybe Music. E a última pergunta de todas é o Cleiton Moreira 8696. Ele perguntou, por que a maioria dos equalizadores, ainda no assunto equalizador, por que a maioria dos equalizadores começa em 60 Hz e vai até 15 kHz? As informações abaixo de 60 e acima de 15 são perdidas? Não, não. Você deve estar falando do Damundrop, que eu acho que só o Damundrop é assim. Porque os outros equalizadores que eu conheço, tanto gráficos quanto paramétricos, não tem isso não, cara. O que o Delix não tem limite nem pra cima nem pra baixo. O PIS do Windows com Equalizer APO não tem. Esses outros que eu falei todos não tem. O que normalmente acontece, os equalizadores clássicos aí, que são os gráficos de 10 bandas, que você tem 10 chavinhas lá pra você mexer, eles começam perto de 30 Hz e vão dobrando de frequência até chegar ali perto dos 15, 30, 60, aí vem 120 ou às vezes pula pra 150, aí vai pra 240 ou 300, aí vai 600, depois 1000 ou 1200, depois 2000 Hz, depois 4, aí 8 e 16, costuma acabar em 16, o de 10 bandas, 16 kHz. Mas é mais por conveniência mesmo, porque acaba sendo versátil feito dessa forma, tá? Mas não é regra não, tem diferença, mas eles ficam em torno desse campo aí, tá? De dobrança de frequência, começando perto dos 30 Hz. O Damundrop particularmente, eu acho que é por dois motivos que ele é assim. Primeiro, o aplicativo é mal feito, é bem mal feito. A capacidade de DSP do processadorzinho que tem lá dentro daquele DAC deles, eu acho que não é boa, tá? Ele não é bom, porque o DSP precisa de um certo nível de processamento, que por exemplo, que o Deluxe tem muito bom, mas não é todo equipamento que consegue. O fio BTR5 mesmo, quando você usa o LDAC, ele acaba consumindo o processador lá dele de alguma forma, que ele não consegue usar DSP. Então, quando você usa LDAC pra Bluetooth, você não consegue equalizar. Burrice. Agora, sobre o Moondrop particularmente, eu acho que eles não trabalham acima dos 15 kHz, porque ele foi feito pensado usando o Skiglink, que você vai lá e joga e equaliza do jeito que você quiser, usando a base do Skiglink. Só que as frequências, os fones medidos ali acima de 15 kHz, por exemplo, eles não... Essa medida pra os nossos medidores aqui, ela não é tão confiável assim. Ela é repetível, mas ela não é muito confiável. Por quê? Tem tanta ressonância ali dentro nessa faixa, ali dentro do medidorzinho, que acaba não representando tão bem a realidade assim, o que tá ali. Então, eles acabam não usando isso pra não cagar o seu fone sem querer, porque às vezes o medidor mediu alguma coisa, mas é uma ressonância pura do coupler, não do fone. E aí, o que que acontece? Você vai lá e equaliza aquilo ali, seu fone perde completamente o brilho, fica todo fodido. Então, eu acho que por opção, no aplicativo do Moondrop particularmente, que foi pensado pra isso, ele não tem acima dos 15 kHz, tá? Eu acho que é mais por causa disso. E também porque ele não tem um processamento muito bom. Espero que tenha respondido. É isso, gente. Foram perguntas pra caramba. O vídeo vai ficar enorme. Muito obrigado por comentar no vídeo anterior. Comentem aqui, perguntem o que vocês quiserem. Forte abraço pra vocês. Até a próxima e valeu!